E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Super Gameplay pra vocês de Raybon 6. É o jogo viciante que a gente começou e não consigo parar. Tô ferrado. Então vamos lá, mano. Tá eu e o Brunão aqui de lobo solitário, né? Vamos tentar fazer aquela play de sempre. Sempre ajudando o time, passando aquela escala nervosa e só vamos, manos. Na moral. Ai, Brunão. É isso aí. Vamos com o meu velho Duck. Duck. Não, mano. Duck não, pô. O de Capcom. Refém. Agora que eu vi que é refém, mano. Brunão, você viu que é refém, né? Ai, nego. Eu já tô até preocupado. Não se preocupe não, nego. Relaxa. Não se preocupe não, nego. Relaxa. 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 Eu tô vendo que vai dar tudo certo. Confio então, hein, Johnny. Caraca, mano. SBR 205MS. E aí, parece que esse servidor aí é... É, tá estranho, hein? E aí? Bruno, convida os outros nego aí, na moral. Convido? Pera aí. Bora, time. Reforça aqui, ó. Fala aí. Fala aí. Fala aí. E aí, tranquilão, irmão. Tamo gravando a partida aí, beleza? Ô, fala aí, brother. E aí, caralho, parecendo o YouTube, viado. Reforça aqui, ó, Bruno. Tem reforço aí, não? Ninguém reforçou aqui, mano. Meu Deus. É reforço, reforço. Pera aí. É YouTube, é YouTube, brother? Sim. Olha aqui, canal. Depois manda a primeira mensagem. Manda. É o meu nick aí, ó. Do jeito que tá aí. Bruno, você viu os quadros que tem aqui no... O bagulho da moto aqui? Olha aqui. Pulou aqui garagem, pulou aqui garagem. Morou. Pulou o sapão? Ô, caveira, tem headset? É, eu pulou a espada. Resgadinha. Repondo munição! Boa! 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 Caminho protegido! Boa! Que isso, negócio? O time é esse? Aí, agrou só o sapão aqui, hein? Aproveita aí, time. Caraca, essa caveira tá como? Eita, perdão, perdão. Nossa, eu fiquei parado, mandando mensagem no Whatsapp, né? Fiquei ali inserando o refém. Nem joguei. Inserando refém. Uma hora da tarde, sabadinho. Então, eu convidei ele agora. Mas não entrou, não. O 10 cents aí tá, ó. Acho que ele não deve ter headset. Redset! Se não tiver headset manda mensagem pra nós. Fala aí, galera. E aquela pá de monstro? Precisamos encontrar o refém. E aí, Bruno, não tá preocupado com o refém? Deixa eu olhar aí pra você. É, então. Nunca fui tão carregado. Fiquei parado, mandando mensagem no Whatsapp. Cara, é quarto. Só pode. Em cima não, filho. Abaixo, quer dizer. Continuar subindo, ele deve ser quarto. Não é quarto. Sério? Também não. Ué, bar de strip, não passei por lá, também não vi. Ah, não. Não pode. Cadê o refém, mano? Ué? Garagem? Vocês não acharam refém? Vocês não acharam refém? Garagem não é refém lá, ó. Contabilidade. Ah, é. Contabilidade, mano. Deve ser dinheiro, deve ser dinheiro. É dinheiro, ó. É lá, é lá, é lá, é lá, é lá. Esses caras são tão loucos, mano. Louco ou esperto demais. Ô, cadê o refém, velho? Nossa. Tá aqui dentro, tá tirando a sininha. Ai, ai, tá aí. Vem cá, vem cá. Repondo carregadores. Aqui, Johnny. Toma-te, caramba. Ah, eu ia matar na marreta. Você não me falou quando for assim, você me dá um toque. Eu vi ele correndo, eu vi ele correndo. Ó, eu entrei lá atrás, ó. Eu fui pulando mesa por mesa, fui... Eu vi ele correndo. Sábado de sol. Aloguei um caminho. Caraca, mano. Que feio, tio. Preciso matar. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Caraca, mano. Que feio, velho. que iremos protegê-lo com sucesso, ok? Olha isso, olha meu cadê. Zero, 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 zero. Zero, 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 zero. Virgula zero. Vem cá, caveira. Vem cá, caveira. Vem cá, vem cá. Aqui atrás de você, caveira. Tá. Tá com uma penimba naquele japonê, ó. Naquele japonê, ó. Usando o escuro. Os inimigos estão vendo o refém. Não, põe a mira aqui não, mano. Põe a mira aqui não, mano. Beleza, me dá caro um birimbinho. Ó, que delícia. Não, maluco. Retardado. Não, maluco. Demorei pra matar, mas quando eu matei, que balinha, hein, nego. Ah, aqui tá não, vai. Fica aí. Vamos lá com a câmera, não. Mais um. Mais um. Ah, brilhão. Esse jeito você vai fazer os caras desistir, mano. Esse jeito você vai fazer os caras desistir, mano. Esse jeito você vai fazer os caras desistir, mano. Não desistir, não. Um já quitou, agora vai matar o último. Eu acho que ele tá parado no respawn de viado aí. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Tá parado no respawn? Tava. Olha aí pra você. Isso é zoado, carai. Olha aí. Acabam os bens em volta dele ali. Não, esse cara volta. Na moral, mano. Tá parado no respawn de viado. Não, não, não... Ah, o outro. Não, vai de capitão mesmo? Não, vai de quê? Não, vai de quê? Não, não, não. Não, não vai de quê? Não, não vai de recruta. Não, não vai de recruta mesmo. Não, o outro vai de recruta mesmo, carma. Nossa, que arma do mal. Não, eu sou o karma do Fuse. Relaxa, tudo sob controle. É necessário encontrar o refém. Olha, meu KD mudou de 0,0,0,0 para 3,0,0. Quarto não é. Dinheiro não é. Baixo. Baixo. Confirmado, o refém foi localizado. 10 segundos. Ninguém me assistiu e pegava o recruta. É, então. 5 segundos. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá parado? Refém à vista. Nossa, peguei o recruta mais pesado que tinha. Aí, Brunão. Toma! Um ia matar o outro lá. Ah, matou, né? Chegou a matar, né? Vitória perfeita. Tá como, Brunão? Então é isso aí, mano. Se você curtiu, se você gostou dessa ranking de facinha... Não dá nem pro cheiro, hein? Deixa aquele like, compartilha e tamo junto. E não se esqueça de você ativar as notificações do canal pra você não perder nenhum vídeo. Até o próximo. Fui!